Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Eita carina Vocês estão ouvindo gente Tá chovendo, não dá pra ouvir nada mais Acho que só botar o microfone pra ver Tá chovendo muito E a gente começa com a sua música de Vanessa da Mata E nós estávamos querendo muito ir ao show No entanto, só divulgar Não nos deu a permissão de ir para o show Nós fomos pro show do Vanessa da Mata E pra gente ir pro show do Vanessa da Mata A gente teve que fazer várias coisinhas Pois é, e a gente foi fazer o que? Panfletar nas ruas do Jazeiro do Norte É, meu fiquinho é pop Tem que botar o pé no chão e a cabeça Debaixo do sol Fomos, né, panfletar ali na parte do centro Subimos na São Pedro Descemos na São Paulo Ó, nós aqui Se a gente não tem dinheiro pra ingresso O que a gente faz? Distribui panfleto, querida Estamos aqui no centro Pra poder fazer a distribuição desses panfletos Pra poder garantir o nosso ingresso Não é só porque a gente divulgou Quer dizer que a gente teve direito a ingresso, não, viu? Pois é Tem que batalhar, tem que suar, meu filho Aqui, ó, eu vou pra baixo, tu vai pra cima Pode ser? Vamos lá Tchau Eu vou entender, essa a gente vai subir na São Paulo ou na São Pedro? Essa aqui é a São Pedro E tá a São Pedro, a gente sobe na São Pedro E dessa é a São Paulo É, a gente acabou de entregar aqui na Praça Padre Citro Vamos subir pela São Pedro São Pedro Potagem, tudo bom? Potagem Potagem, tudo bom? Ó, isso aqui Potagem Potagem, tudo bom? Potagem Opa, tudo bom? Potagem Oi Terminamos aqui a distribuição dos panfletos E aí, garantiu o seu ingresso? Sim, garantiu E você garante seu também Na verdade, você não vai ver porque já passou E chegando lá no show Chegando lá no show, a gente teve que pegar a fila Como vocês podem ver nas imagens É porque a gente é gente como todo mundo, né? Uma fila só pra poder Quem era VIP, quem era pista, quem era Power Rangers Mesa Mesa, era tudo uma fila só E lá na frente é que se bifurcava pra divisão, né? E aí, galera, nós chegamos aqui Oi Estamos aqui esperando nessa fila aqui Que pequenininha, né? Estamos aqui na entrada E como a gente conseguiu, né? Os nossos ingressos Na verdade, não foram ingressos físicos A gente conseguiu a nossa entrada E lá, a gente viu nem a cor do ingresso A gente nem sabe como era esse ingresso A gente só viu a cor das pulseirinhas É O bacana é porque lá tem essa divisãozinha O próprio espaço já permite uma divisão Não é tão grande, né? Se for shows pra muita, 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 muita gente também lá não dá Mas também não é pequeno, né? Cabe muita gente lá Então tem essa divisão, né? Que lá, a parte direita ficou na área VIP Não, a parte direita Mesa A parte esquerda do palco É a área VIP A parte direita Mesa É, não É exatamente Não, a parte direita do palco é VIP A parte esquerda do palco Mesa E lá atrás fica a pista Na verdade, a pista não tem nada É um gramado que tem, né? Não sei nem por que o povo chama pista aí E tem mais gente no VIP do que na pista É Adivinha qual foi a área que nós ficamos? Adivinha, comenta aí Quem acertar não vai ganhar nada É, só vai ter o comentário lá E a curtida da cantinha Mostra lá a imagem lá atrás, acho Uuuu Cadê a imagem? Ei Qual a imagem? Eu mostro aí, ó Chegamos aqui Sabe onde nós estamos? Olha aí, ó Ó, ó, ó A área VIP Ali, ó Dá pra ver? Dá pra ver? Ali, ó Vamos entrar no histórico? Agora sim, pode, pode Que não pode E nós fizemos uma aposta, né, gente? Essa aposta Condizia o seguinte Quem tivesse mais músicas Da Vanessa cantada No momento de isso Da Vanessa cantada É, músicas cantadas Eu sei Que ficou engraçado Ficava É, ganhava Eu e a Eva, a gente fez uma aposta aqui, né A gente diz as músicas que ela vai cantar E o momento do show, né Se ela vai cantar no começo ou no final Então o que a gente fez? A gente, a gente, a gente palpitou, né Duas músicas Cada um palpitou duas músicas Três Não, foram duas músicas no começo Duas músicas pro final Foi? Foi Não, foram duas Foram duas Foram duas A gente palpitou duas músicas no começo do show Duas músicas pro final A minha primeira música Que eu acredito que ela vai cantar no começo É Ainda Bem Ainda Bem E eu acho que ela vai cantar Amado Amado A minha segunda música Que ela vai cantar É, agora no final? É, agora no final Minha segunda música É a Vem Doce Vem Doce, meu bem E eu acho que ela vai cantar Tomaram banho de chico Não sei o nome da música não Ai, 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 ai As músicas também que eu disse aqui Eu não sei o título não, né Mas é por esse caminho aí Quem perder vai pagar uma prenda no próximo programa E se os dois perderem? Não, não tem como os dois perderem Vai dar empate A gente faz a contagem, né Se a minha indicação A minha primeira música For no começo Eu tenho um ponto Se não for Eu não tenho nada Agora se a minha segunda música For no final Se eu acertar Eu tenho um ponto Entendeu? É a mesma coisa contigo Entendi Se nós dois acertarmos Cada um tem dois pontos A pessoa que ganhar Vai inventar a prenda Para o outro fazer Viu? O meu Deus Estou até com medo, né Ó, mandar as primeiras coisas Que a gente sempre tem que fazer Quando chega num canto Comida Onde tem evento Procurar onde tem, obviamente, comida Saídas de emergência Né Onde tem água E onde tem banheiro Né Já encontramos aqui comida Ó, tem bebida ali também Pô, só sabe beber Pô, só não come não Pô, tem fome não Eu tô com fome Não come nada não Ó, os banheiros estão ali, ó É, a gente tem que vir por ali Tem que sair por aqui Andar lá por trás E chegar ali nos banheiros Ó, lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, não sei se eu estou sonhando Ou estou na realidade Vale É pegado Não há paz Tudo que quer de mim Quero que eu te segure Essa pessoa Que vai aconselhar A gente se eu estou sonhando Olha essa da Amada Tá tirando a nossa cara Até agora Ela não cantou Nenhuma música Que a gente falou Nenhuma Verdade, hein Vale ressaltar Que já passou da metade Do show Passou da metade Do show Ela disse que era no começo As nossas músicas Deu todo no começo Por agora Depois de 12 músicas As cores que me mandam As cores que me mandam São só Do nosso cuidado Entregar Ai, 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 ai adivinha quem perdeu eu quero aqui dizer que fizeram a covardia viu comigo viu as duas fizeram a colônia contra mim ela e Vanessa da Mata por conta de um ponto uma música viu por conta de uma música perdeu hoje do mesmo jeito as duas primeiras músicas a gente acertou não foi sim foi no começo do show mas agora a última a última agora é mas é porque eu achava que o show demorou uma hora demorou duas horas o show pois foi isso agora invento uma prenda criativa viu e que eu sinto prazer em executar tá bom não vou ser ruim agora vou pedir carona para voltar para casa e aí gata o que é que eu tenho que fazer diga aí você tem que escolher entre duas prendas tocar violão eu toco não é não uma delas é arrotar o alfabeto não precisa ser o alfabeto todo como é que você arrota gente como é que se arrota o alfabeto vamos lá pensar no google peraí se uma pessoa já não arrota durante o dia imagina o alfabeto o alfabeto tem quantas letras tem mais de 20 não sei professora Cris de toda a cozinha 26 vezes foi a quantidade que eu arrotei na vida todinha nos meus 22 anos a outra opção é colocar o pé na cabeça é pra existir uma regra que é o seguinte você só pode botar uma prenda para uma pessoa fazer se a própria pessoa que pedir para fazer a prenda souber fazer a prenda não existe isso não o desafio diz o seguinte colocar o pé na cabeça colocar o pé na cabeça no desafio diz de quem é o pé não aqui ó não vale não não também aí ó coloquei o pé na cabeça essa é mais fácil porque eu botava o pé na cabeça quando era criança mas assim eu posso escolher vou tentar um se eu não conseguir vou tentar o outro pode ser pode vou tentar botar o pé na cabeça se eu não conseguir que eu espero que eu consiga eu passo para o desafio 2 que vai ser arrotar como é que você arrota eu não bebo refrigerante quem arrota quem bebe refrigerante arrota muito bem até canta mas eu não bota ei e polêmica gente agora que não então tem gente que canta arrotando vamos lá botar o pé na cabeça né será que ela canta será que a imagem câmera man por favor aí se eu cair aqui você não filma minha queda vou tentar eu vou alcançar peraí peraí cortei só o cabelo cortei não ai meu deus lá foi quase ó tô aqui de prova vamos lá para o turim é o alfabeto começa com que letra mesmo hein letra D letra D né então vamos lá eu posso pedir ajuda aos universitários eu vou pedir ajuda ao quarentino e a sop eee eu tenho que fazer o alfabeto todinho? não até onde você quiser mas tem que ser até o no máximo um G peraí vamos lá é cadê as palminhas aí não sai foi um B viu nas minhas contas foram foi um C um B mulher foi o D sei o D viu F como é que faz um ref arrotando mulher que foi que inventou que coisa hein eu não sei eu vou acabar vomitando meu cérebro aqui viu tá bom já foi vale peitar com suvaco? vale também quem gostou do desafio comenta quem não gostou também comenta porque eu não gostei quem não gostou problema é você mas também não era pra gostar né eu perdi e tive que aceitar né é pra apreciar gente pois é isso gente acompanha a gente nos nossos próximos vídeos né os vídeos que nós os vídeos que já lançamos e os próximos vídeos que vamos lançar não deixe de nos acompanhar aproveita se inscreve aí vai lá no botão de se inscrever não custa nada e também vai lá no sininho clica receber todas as notificações e nos siga nas outras redes sociais instagram que é candeeiros underline off e é isso até a próxima até a próxima e 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